e muito bem senhoras e senhores Eduardo você tá assistindo os vídeos sabadão né Olha aqui a verdurão na estrada de chão na estrada de chão guerreiros e olha isso e nem um barulho cara quase zero barulho Olha só o painel vocês viram foi fixado mas eu vou mostrar para vocês olha você não escuta não vou deixar você escutarem o som do silêncio como aquela música né de saldos of os leões é sensacional e ele sensacional né então é isso aí e a caminhonete como sempre Toyota se mexe fica feito serviço é muito bom estamos indo para cascalheira quando chegar lá a gente retoma a filmagem vamos testar tração dela lá beleza grande momento SW4 verdurão no teste da cascalheira este que é um dos momentos mais esperados do BDA 4x4 vamos fazer o seguinte eu vou subir esse morro aqui com ela vão até lá em cima certo aí aquele padrão nosso vamos tentar 4x4 sem embalar sem nada e não vamos tentar primeiro 4x2 depois 4x4 beleza e aqui temos o nosso auxiliar hoje o câmera menos Everton no comando do ataque meu filho garra na orelha aqui filma garra na orelha agora o primeiro teste como sempre 4x2 primeiro 4x2 sem embalar só para sentir a estor olha lá 4x2 peidou peidou morreu morreu até morreu tá vendo 4x2 foi morrendo mas foi 4x4 agora 4x4 agora só na lenta hein quando só na lenta ó só na lenta só na lentinha ó sem nenhum esforço 4x2, vai subir 4x2 de frente Olha lá Com dificuldade, mas veio Não vem patinando ali atrás Vira ali que deu uma patinada 4x4 Olha lá Sem patinar, sem nada Vamos lá guerreiros, vocês viram aqui Nessa última tomada de frente O que eu fiz? Eu peguei e vim com ela 4x2 Você viu que ela patinava Deixando ela perder a carreira Depois, engatei 4x4 Fazendo o mesmo movimento Você vê que ela não perde a carreira e não patina Vocês viram? Aquela velha máxima guerreiros 4x4 É melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter É verdade Aqui a cascalheira vive sempre se modificando Ela tá sempre Tinha um lugar por ali Que tinha um Uma entradinha a gente fazia assim Já tiraram de lá Enfim, beleza? Mas vamos o seguinte Falar nisso A gente tava ali Chegamos com a caminhonete E aí aconteceu mais ou menos Aconteceu lá naquela tora Lá em Santa Caiva Lá naquelas madeiras O encarregado O encarregado aqui da cascalheira Foi lá perguntar Quem tinha autorizado a gente entrar Eu falei O seu Eugênio O dono Que é conhecido nosso Entendeu? Ele falou Ah, tudo bem Não, que a gente só veio fazer filmagem aqui De terra de caminhonete Eu sempre venho fazer aqui Aí ele falou Não, tudo bem Que aqui Como é cascalheira Eles sempre estão empreitando Vai mudando os empreiteiros Entendeu? Geralmente tem pessoal De uma empresa grande Agora já tem outra empresa Tirando cascalhe Enfim, normal Normal, normal As vidas de um youtuber É como um jornalista Você tem que ser meio cara de pau Pra conseguir os melhores ângulos Não é isso? Mas vamos lá Vamos escolher outro lugar ali Pra gente fazer mais um teste Ali na Verdurão Muito bem, senhoras e senhores Olha que subida íngreme Aqui nós não vamos subir Nós vamos só testar A função 4x4 O limite Que a caminhonete vai até 4x2 E depois 4x4 Beleza? Como sempre Primeiro 4x2 O outro lá patinou muito Vai de novo Olha aí Praticamente não rompeu A subida Olha lá Onde que subiu chegando Estão vendo? Agora O milagre Da multiplicação De torres E traçando Olha lá agora 4x4 Eita E agora Vamos fazer o seguinte Vamos apelar agora Olha lá onde subiu Olha lá o reastro Pra onde já subiu Vamos reduzir agora Agora vamos reduzir Uhul Olha Tchau E aí Vamos lá. Olha lá agora. Subiu. E aí, guerreiros? Gostaram dessa aí? O que você ia ficar preso lá, sair pra trás e ir pra frente, que o engacho pegou no chão assim. Eu senti que alguma coisa segurou ela. Mas assim é cidadão 4. Eu senti que alguma coisa segurou ela mesmo. Guerreiros, então pra uso off-road não coloque engacho, beleza? Por causa do ângulo do ataque. Vamos procurar outro morro pra gente testar aí agora. Vamos lá? Muito bem, senhoras e senhores. Deixa eu falar pra vocês o seguinte. Eu falei sobre ângulo de ataque, não é isso? Mas vale uma palavra aqui. Olha só, guerreiros. O... O engacho da verdurão, olha lá. Ele aqui, ó. Ele enganchou no chão, tá vendo? Ele enganchou ali, ó. Ele enganchou aqui, ó. Aí teve um momento que ela ficou parada. Se o cinegrafista perceberam, vocês perceberam também que ele pegou e riu. Então, o ângulo do ataque é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar na panorâmica. Aqui é esse ângulo aqui, ó. O ângulo de ataque da camionete. O ângulo que ela tem pra subir o morro. E aqui é o ângulo de saída. Esse aqui, ó. É o ângulo de saída, ó. E aí você aumentou ali uns 20 centímetros. Claro que estamos falando de uma situação extrema, né? De um obstáculo deveras íngreme. Mas como eu tenho que testar a camionete, pra levar... Pra entregar ela, tem que ser feito dessa maneira, beleza, guerreiros? E aquilo que eu falo pra vocês. Olha só, ambiente controlado. Só tá nós aqui. Eu sempre procuro filmar longe de caminhões, certo? Uma distância segura, pelo menos. Não façam isso em casa, entendeu? Não façam em casa. E, guerreiros, Toyota é Toyota. Não engancha, não. É verdade.